Olá a todos seus meu nascimento nesta aula nós iremos continuar agora a fazer a interface do nosso aplicativo a UI então antes de fazer a própria UI vamos aqui organizar o projeto ok vamos lá create folder online project que já é o padrão é que você já vira em outros vídeos meus e dentro desse próximo vamos criar aqui uma outra parte chamada scripts prefebs e também vamos criar uma paixamada o sprite a outra parte chamada materials e por último uma parte chamada sim vou criar aqui uma nova cena a chamada de a daqui um ctrl s como de s dependendo de onde você estiver dentro da pasta scenes vou chamar uma sala de e-mail beleza então já vou aqui em build settings o e adicionar aqui e-mail vou retirar se empolhar dá um ctrl s para salvar e dentro dessa mãe o que que nós iremos fazer e nós vamos aqui na cena sim vamos aqui em se apoiar e arrastar para a hierarquia vamos fazer o seguinte pegar esses dois aqui e arrastar para dentro da mãe ok então tô aqui ó acho para dentro da mãe e aí eu retiro aqui ó remove cine assim empolhar e dou um don't save quem que é aqui já estamos configurado né nossa cena já está configurada para utilizar o e arco ou é a quente dependendo para onde você for fazer a build até aí ok então vamos aqui fazer propriamente dita aí uai vou adicionar aqui um câuas nesse câuas eu vou configurar para nunca um e aí vamos escrever aqui ó que escreveu com o tamanho da tela vou colocar uma resolução aqui de mil é uma relação 1080 por 1920 e tá 0.5 e aqui dentro do canvas vamos fazer o seguinte vou colocar aqui a visão para a 2d irei criar aqui um pênalti esse nosso fundo vou tirar aqui esse background dele o ok e aí vou fazer o seguinte eu vou criar aqui um 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 background um aí e mesmo onde sim ele vai ser ver onde vai ficar os botões ok nós iremos fazer três interações a interação de ligar as luzes da frente do carro as luzes da traseira do carro e mudar a cor do carro ok então vamos colocar 300 e aí então aqui vai ser um background de botão só colocar aqui é um image é claro pontos e aqui eu vou criar os seguintes botões que eu aí o imenso já vou aqui mudar esse essa coisa o nosso background para um outro cor colocar aqui o meu preto pra cinza já tem um imenso vai ser um bota vai ser o bota é chamado um caso boto é light front tentando manter que o padrão inglês aí light light no caso back então front lights front e back é que eu vou fazer e mais dois mais três botões que você três cores no caso né então vou criar aqui três botões cada botão vai ser representado para uma cor então bota color 1 e aí eu vou colocar color 2 e color 3 porque quer não adianta renomear com color y né x porque pode mudar isso pode ser dinâmico então o que é que eu vou fazer aqui dentro de image background vou adicionar aqui um componente chamado horizontal layout group né dentro desse horizontal layout grupo ele tem que ir os seguintes atributos shield alignment local para meio de cento é ok e feito isso o que diz que já para nós já resolve aqui eu vou colocar uma cor qualquer vou tentar aqui de amarelo eu vou copiar essa cor colocar aqui para qualquer outra cor por exemplo vou colocar que essa seja um azul e e a última cor que vai ser no caso uma tonalidade aí mais para verde ok e aqui são dois botões representando as luzes né frontal e traseira que aí pode ser um sprite não baixei aqui nenhum mas você pode baixar colocar o espaço ou apenas no momento ver se tem algo aqui no projeto o projeto aqui não tem nenhum espaço que podemos já reutilizar mas por enquanto eu vou deixar dessa forma eu vou só mudar aqui a cor eu vou mudar aqui a cor e para um vermelho e o outro é um verde o mesmo e aí depois nós podemos trocar os pais abaixar no site trocar para representar aí o front e o back até aí tudo bem e nós vamos aqui fazer o seguinte eu vou assinar tudo em todos eles nós vamos adicionar o componente botão que eles vão ser botão no caso bom então aqui salvar a cena veja que já temos aqui um ai ai simples e fácil ok eu venho aqui eu venho aqui mesmo background eu vou mudar essa cor aqui para um cinza e vou pegar esse painel vou desativar aqui o componente image dele até aí tudo bem na próxima aula nós iremos começar a criar os scripts para começar a programação de cada botão quem fora configurar algumas outras esses números e parâmetros e é parâmetros na cena também em Me amor e o úm Creed E aí